A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL No final de semana eu estava agarradinho, eu não sabia que Deus podia ser agarrado, e graças a Deus foi uma bênção na minha vida, aí você se imagina, né? Quando eu estava sem gré de Deus, eu ia ter a fé comigo, e foi bom, Deus começou, e foi um período muito bom, o mundo veio pra mim agora, ótimo, graças a Deus. E a igreja tem que ter um celebro, né? Não, Cristo, cara, alivantava a pessoa, ia à igreja, era para o cara no estado de dentro encontrar. E essas questões, quando você tem essa visão, que você está indo para a igreja, não é para poder se satisfazer, se sentir bem, você está indo servir a Deus, você consegue servir a Deus, não tem coisa. Mas também, se você ficar numa igreja, aborrecido, estressado, uma boada, melhor você vai mudar de igreja, eu só tenho a sua opinião. Por isso que eu estou falando, a questão da opção, se você tem opção, se você não tiver opção, nem. Você vai conseguir cumprir esse saco aí e trocar a sua vida. Agora, nós temos uma opção, uma olhada e tal, o que mais tem é uma oferta de igreja. E às vezes, tem um caminho que a gente faz, né, Carol, a gente faz um dinâmico das leves, um símbolo para poder encargar os meus pais, a gente faz com a linguagem, eu não sei falar como, a gente fala, vamos passar pelo carro das igrejas, vamos passar por, é uma portinha do lado para o outro. Tem igreja e tudo aí, na hora, quando ele vem aqui, está mandando uma horária curta, tudo aberto em um horário, parece que é uma lógica de uma igreja que passa por dois mortos, mais uma igreja, quando está parecendo a parede. E graças a Deus por isso, né? Então, ou seja, falta de opção nós não temos, então nós precisamos ficar em um lugar oprimido e tal. E também não podemos querer, com o nosso sentimento, a maioria. Então, eu tenho que saber entender também. Eu, por exemplo, acho que quando tocar bateria, não me atrapalha nada. Ah, beleza, mas se eu estou vindo para uma igreja e eu já vi que não tem bateria, mas também nós não podemos ficar com a igreja por qualquer motivo, porque senão eu não vou te ligar bem. Não vai parar, não vai parar, não tem, não tem, não sei. Por exemplo, na última hora que eu fiquei, durante quase dez anos, tentando me adaptar. Para nove anos é alguma coisa. E aí, ó, uma situação que me levava a buscar para um lugar onde eu fosse mais útil. Graças a Deus, eu encontrei aqui um lugar onde eu estou sendo, estou tendo a oportunidade de ser mais útil. E esse foi o início da motivação que eu fiz. Agora, sempre cheguei aqui. Ah, ó, 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 mas está faltando só tempo para acertar o órgão aqui, então, mais um de óculos. Você não tem que ir lá, vou procurar o órgão. Não está em frente. Então, a gente tem que ir. A gente vai passar por situações. Agora, vai chegar ao ponto que, ao ponto de você ficar num lugar gosteado. Não é isso que eu perco. Eu vou ficar gosteado, tanto na hora que você interpensar. E buscar um lugar, o outro, o outro, o outro caminho. Então, o maior, 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 o maior. E, na verdade, a gente tem que ter gente que... É, lembrou-se, acho que tem gente que acertado, tem que ter esse entendimento também. Tem gente que tem entendimento que, às vezes, na verdade, quem está usando as coisas que Deus tem capacidade de criar, na verdade, não é. É o contrário. A gente acha que a gente está trazendo coisas para o pagode, bandeira, que o pagode é dele. O que Deus está trazendo ele, ele liga qualquer, qualquer pesado, não é? Não é? Não é? É isso. O que está acontecendo é que, principalmente lá da gente, porque muita gente, não tem gente que vai para a igreja, porque a igreja hoje, muitas delas, está sendo assim. Não tem todas as diferenças. Isso vem desde o princípio. Não é o apóstolo Paulo. É o que que ele mesmo diz a sua causa. Ele não diz a sua causa. Ele diz o que ele faz para nos dar uma causa de um apóstolo, ele diz o que significa que o tatei apóstolo é o mais conhecimento dentro de Deus. que pode entregar a palavra. Não pode desorbitar daquilo que diz a palavra. Sempre obedecendo a palavra. Se é a liturgia de uma igreja e de diferença da outra, mas que está pregando a palavra, eu acho que não tenho muita dificuldade também de estar em certos cultos o servidor de Deus interno da nossa. Eu tenho muita dificuldade. Eu não sinto mal em certos momentos. Mas, no entanto, eu vou criticá-lo a Deus. Porque eu criticá-lo. Para levar o quê? Se eu criticá-lo. Não. A gente tem que encontrar o universo naquilo de uma foto. Eu quero que a foto é boa, mas não percebi o que ele tem. O que essa igreja se oferece, não quer dizer o que é mais fácil. Mas, naquilo que o apóstolo Paulo disse, sobre o crescimento, a gente vê que essas igrejas estão descendo. Estão descendo. No sistema. Tudo ficou errado. Não é 100% disso. Eu não vejo que é 100% disso. Sério. Mas, é, está descendo. Essa questão, a gente tem uma dificuldade muito boa com essa questão. Eu fiquei aqui. Há dentro da própria bebê. Você vê a diferença no tipo de fugir. É. E aí, eu me sinto direito. E não consigo apontar nessas igrejas. Por aí, o bom proletado, o bom proletado, por exemplo. O bom proletado, que tem o mundo lá também. Eu não consigo apontar nada que se entorre, que está no contra a palavra de Deus. Não existe orientação para que se usa bateria, por exemplo. Mas, também, não tem nada na palavra de Deus. Eu não tenho que apontar na bateria. Se eu me sinto bem, aonde não está apontando a bateria, ótimo pra mim. Não tem nada de interesse aos irmãos que estão mais. Mas, se sinto bem, um amor que apontar na bateria. O negócio é isso. E, a partir do momento, se eu vier pra cá, ah, vocês estão errados, vocês vão apontar na bateria. Se eu estou preocupado com o que está fazendo. Mas, se eu não consigo, achar uma resposta ruim para poder mostrar vocês se individuarem da essência da palavra de Deus, porque vocês estão tocando bateria. Lá, fez tal, como ele está falando. Não pode. Se eu não tenho como fazer isso, então eu não falo. É questão do meu sentimento. E, na verdade, isso é meio nosso, porque a gente vai pra igreja, a gente vem pra igreja, e a gente vem pra bem-estar, mas nós não temos que vir pra cá buscando nosso bem-estar. Na verdade, o nosso objetivo não tem ciência. Mas, nós fazemos o seguinte. se nós temos a opção, se eu tenho a opção, tipo, eu vou ligar no lugar, onde eu vou me sentir bem com a liturgia daquela comunidade. Por que eu vou ficar ali no lugar pra poder ficar assim, ó, vocês têm que, agora eu chegar aqui e começar. Ó, eu tenho com bateria. Eu gosto de bateria. Eu tenho com bateria aqui. Pai, ah, eu tenho com bateria. Você tem a opção de sinal de casa, então. De uma forma que eu fui lá e ficar. Gente, vocês estão tocando bateria, então, a questão não é. Somos todos, crentes do Senhor Jesus Cristo, estamos buscando trabalhar pro Evangelho, pra outro, não tem que ter melhoria com isso. Então, tem que ter aceitação também dos irmãos, que são diferentes de nós. É isso. a pessoa tem que adaptar, né? É, eu não sei, eu não vou falar com a adaptação. Não. Mas aí, voltando aqui, ó. Só um pouquinho, então, né? É, Davi, ele está no meu cateiro, tem um escudo de adoração, ele dizia, ó, um canto, 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 pra gente vir pra onde a gente se sente bem. Nós não somos convidados lá, vindo pra igreja pra gente sentir bem. Nós somos convidados a servir a Deus. Mas, se eu tenho a opção de um cúdio agradável, que é servir a Deus, ou aonde eu me sinto bem, ótimo. Se não tivesse a opção pra mim, eu tivesse que frequentar o pendeiro, quando se bate palma, quando se toca bateria, quando se tem todo o centro, e eu vim a servir a Deus nesse lugar, assim, tranquilamente. Eu passei uma fase na minha vida morando, a gente ali lá trabalha, e, lá no meu tio, ele é pastor da igreja sem velho de Deus. Final de semana, eu ficava alojado, final de semana, eu ia pra casa da minha tia poder lavar roupa. Final de semana, eu tava agarradinho, na igreja de Deus, um dia sem velho de Deus. E, graças a Deus, foi uma benção na minha vida. Aí vocês imaginam, né? A igreja sem velho de Deus, ele até veio comigo. E foi bom, e Deus começou, e foi um período muito bom, o mundo veio com a minha. Ótimo, graças a Deus. A igreja tem que ter um cendeiro, né, não é? O cara alimentava a igreja, e a igreja era o cara, o cara tinha que encontrar. Sim. E essas questões, e quando você tem essa visão, que você tá indo pra igreja, não é pra poder se satisfazer, se sentir bem, você tá indo servir a Deus, você consegue servir a Deus, não tem coisa. mas também, se ficar numa igreja, aborrecido, estressado, magoado, melhor você mudar de igreja. Eu não sei a sua opinião. Por isso que eu tô falando, a questão tá opção. Se você tem opção, se você não tiver opção, nem. Você vai conseguir cumprir esse saco aí, e trocar a sua vida. Agora, nós temos opção, agora não é o capital, que mais tem com oferta de igreja. E, às vezes, tem um caminho que a gente faz, eu e a Carol, a gente faz um dinheiro das leves, um cinto, pra poder ir pra casa dos meus pais, a gente faz tudo em um quadro, não sei falar como, a gente fala, vamos passar pelo carro das igrejas, vamos passar, pô, é uma portinha do lado pra outra. Tem igreja que tudo aí, na hora, quando a gente vem aqui, e tá mais um lugar de fundo, tudo aberto em um horário, assim, é uma loja de outra igreja, passa aqui, dois mortos, mais uma igreja, quando a gente tá falando de uma lei. E graças a Deus por isso, né? Então, ou seja, falta de opção, nós não temos. Então, nós precisamos ficar em um lugar oprimido e tal. E também, não podemos querer, como nosso sentimento, a maioria. Então, eu tenho que saber entender também. Eu, por exemplo, acho que quando tocar bateria, não me atrapalha nada. Ah, beleza, mas se eu tô vindo pra uma igreja, que eu já vi que não tem bateria, por que que eu vou chegar aqui, já aula, vou fazer um curso de bateria, nós vamos fazer bateria lá, e vou tocar bateria com vocês, vocês vão ver de novo, que eu gosto, como é que vocês vão gostar? Não, não é isso. que eu vou parar assim, guardando. É, não podemos, mas também, nós não podemos ficar com a igreja, por qualquer motivo. porque senão, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não tem, não tem, não sei. Eu, por exemplo, eu fiquei durante quase dez anos, tentando me adaptar, para nove anos é alguma coisa. e aí, a alma só, uma situação, eu levava, um lugar onde eu fosse mais útil, graças a Deus, eu encontrei aqui, um lugar onde eu tô sendo, tô tendo, tenho a oportunidade de ser mais útil. E isso foi aqui, isso foi a motivação que eu fiz. agora, sempre cheguei aqui, ah, ó, ó, voltando, só tem o Brasil, logo, aqui, então, a gente vai passar por situações, agora, chegar ao ponto que, ao ponto de você ficar num lugar custeado, não é isso que eu vou ficar custeado, então, não é isso que eu vou ficar custeado, você vai pensar, e, você vai ficar um outro caminho. Então, o primeiro, é a sucessão, que dá um bom grande, um grande problema, por exemplo, do social, é a sucessão, que faz, ou, pagode, né? e... o que é o bom trabalho, que é isso que eu vou ficar. E, na verdade, a gente tem, tem gente que, então, tem gente que, tem gente que, tem gente que deve ser entendimento, tem gente que tem entendimento, que, na verdade, quem tá usando as coisas, que Deus tem capacidade de lidar, na verdade, não é, é o contrário a gente acha que a gente está trazendo coisa do pagode bandeira mas que Deus liga o foco que é o foco pesado é isso isso aí que está acontecendo é que principalmente muita gente muita gente que vai aprender porque a igreja hoje, muitas delas está sendo assim o ponto o ponto o ponto o ponto o ponto Obrigado.